Os anos de nascimento e de Marguerite, da Schubert, vocês sabem, tudo é um compositor muito romântico, mas ele é também vienense, mostre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Não são membros agudos como aqueles de Schubert. Posso dizer que a mentalidade alemã e a mentalidade austríaca se mostram claramente nestas músicas. O Schubert sempre tem um pouco elemento de dança, de balsa e de canção. Porque Schubert é um famoso compositor, é cançóis. E sempre na música dela há um elemento, uma melodia, que poderia ser uma melodia para cantar. Essa também, nesta sonata, o que sempre parece o país, que está composto em 1820, cinco anos antes da Marguerite. É recomendo por alegro justo, este justo é de fato um movimento justo, sempre em duas partes. Um movimento. Um movimento sempre continuo. O segundo movimento é de miste violão, um pouco miste violão. Um movimento órgão, um movimento lógico. O terceiro movimento, o típico chuba, o típico lento chuba. O típico chuba, o típico chuba, o típico chuba, o típico chuba, o típico chuba. E nunca fica muito, muito violento. Quando ela está triste e violento parece-se logo e seguida ela vai dizer Desculpe, fiquei um pouco violento de vez, um pouco triste de vez. E imediatamente já relaxa, já como uma melodia um pouco mais suave. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o Nelson, bem diferente, quer dizer, o Nelson é sempre muito elegante. Ele era de uma família muito erudita e sempre vivia em um ambiente, tudo isso é muito elegante, o Sandon realmente conhece isso e entra também um pouco na música dela, quer dizer, que ela nunca está muito, muito profunda com os sentimentos. Quando ela está triste, é sempre um pouco elegante, triste. E quando ela está alegre mesmo, é sempre muito leve a música dela, muito leve de humor. Agora, essas canções sem palavras, ao meu ver, tem muita coisa que é meio sentimental. Mas também consta que alguma coisa que eu acho que é muito importante, por exemplo, é agitado, piano agitado. Acho que é muito útil, e essa segunda é a maior, porque não, porque vocês conhecem sem dúvida. E também acho que é de espírito bem alegre, sem sentimentalidade. Bom, um pouco está agitado, porque eu sempre penso quando ela está agitada a uma mocinha que está namorando alguém. E quando o namorado vem, ah, começa uma espada, passa uma espada. Assim, um pouco, acho que é este tempo, sabe? Sim. 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 Amém. 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 O que é o primeiro que você vai fazer? Bom, em princípio, em que você vai dizer que você vai fazer um pouco de improvisação, e vai fazer um pouco de melodia, então você não tem muito claro que... E aí, agora... Depois vem este corral, que não começa pelo corral, mas começa como uma melodia. A CIDADE NO BRASIL Este é o corral, que é o corral, que é o corral, que é o corral. A CIDADE NO BRASIL Este é o corral, que é o corral, que é o corral, que é o corral. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E isto se nota porque, bom, os derritos aqui da música vão notar que ela divide como se está fazendo coisas engraçadas, quanto à harmonia, quanto também às passagens para o piano. Não bem lógico, de vez em quando. Ela estava sob grande influência de Bachner, o que também pode ser notado um pouco. E, além disso, o Bourree, Bourree era uma dança francesa antiga, no 17º século da provincia de Auvergne, a Figueraire. O Bach usou muitas suites, Bourree, e outros composidores também. Agora ela faz na maneira meio impressionista. E o que é que você faz? A secolo. A secolo. A secolo. Oh, o programa? Não, 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 não. Amém. 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 Amém.